E agora nossa jornada para ir para Rio, claro, e aqui está todos os equipamentos da Maximum que a gente está levando para eles. A gente está levando um saco de porrada, que eles falaram que precisava lá. E a gente está levando, esse aqui foi do meu dinheiro, né? Toda a parte de luva, bandagem, que eu vou sortear para a molecada lá. Infelizmente não tem para todo mundo, mas caso você queira ajudar o canal, seja comprando alguma coisa da Maximum, na Gloof também, use o cupom FAO, que vai ser essencial para a gente poder ajudar esses projetos sociais e academias em todo o Brasil. Acho que a minha ideia aí é trazer essas marcas em colaboração e ajudar e conectar junto com essas grandes academias de boxe. E trazer essa perspectiva de negócio e vamos começar essa jornada. Vamos lá. Primeira paradinha, pit stop, porque, mano, Rio Claro é longe, velho. São três horas de carro, a gente vai tomar um cafezinho agora. Falta ainda uma hora e meia para a gente chegar, pelo menos. Mas já vou contar como eu conheci o projeto lá de Rio Claro para vocês, porque, cara, é uma história muito bonita de uma família que talvez seja uma das mais tradicionais famílias do boxe brasileiro. A gente já tem muito patrocinador nesse canal, não dá. Não tem porra. Fechamos as portas, agora só pagando muito, velho. Então deixa eu fechar. Se você quiser entrar, se o sanduíche misterioso de Metro quiser me patrocinar, terá que pagar. Cupom FAO NAGROFIC, hein? Bonito essa camisa, né? Curtiu? Bem bonito. Noverside. Você vai lançar, é bem parecido, né? Aqui eu vou lançar, é parecido. Era para eu já estar com ela, inclusive, mas ela vai chegar só amanhã. Eu vou mostrar para vocês. Já vou botar aqui uma fotinho dela aparecendo, que ela já existe. Já deve ter o link na descrição para você comprar. Mas é uma Overside nessa pegada. Só que ao invés do Growth vai estar o logo do canal, o símbolo do boxe, que é esse aqui, inclusive. Esse símbolo. E vai ter atrás o Boxing Club para você fazer parte da comunidade do boxe. Então, vai ficar aí mal. Você vai curtir. Eu conheci o Breno. São dois treinadores que fazem parte da MM Boxe. O Breno e o Léo. Os dois, naturais de Rio Claro, tem um pai chamado Marcos Macedo, o que deu nome para a academia. MM Boxe. Uma academia, então, tradicional do boxe brasileiro. Já formou grandes campeões. Acho que o maior nome hoje é a Júcia, né? Que vai estar lá, inclusive, no sábado, quando for treinar. E tem outros nomes. Jonathan Conceição, Beiburro. Nomes que a gente vai ouvir falar ainda. Pessoas que vão participar da seleção, que vão crescer muito no boxe e vai vir de lá. Eu conheci ele na Corner, na Corner, academia tradicionalíssima aqui de São Paulo, né? Está querendo sua tradição. Muitos campeões em campeonatos de alunos. E eu fui falando com ele, trocando ideia. Aí acabei conhecendo vários treinadores. Eu acho que eu já conheci. Os maiores treinadores do Brasil, acho que falta um ou dois para conhecer ainda. Dos maiores. Conheci o Paco, conheci o Matheus Alves, o Dória. Falta o Ulisses ainda, que é um espetacular. Já treinou a seleção. E o Breno e o Léo, que são da família Macedo, que a gente está indo agora. Fazem parte desses top 10 treinadores do Brasil hoje de boxe. O Breno, ele segue uma metodologia muito parecida com a do Paco. Ele já foi auxiliar do Paco. Inclusive, enchei o documentário do Paco aqui no canal. Para você conhecer a história dele, é um cara que realmente evoluiu ao boxe brasileiro. Um dos aprendizes é o Breno. Um boxe bem cubano. Aquele boxe jogado, aquele boxe límpico. Bem olímpico mesmo, né? Aquele boxe mais tradicional mesmo. E a gente está indo lá visitar. Eu sempre quis treinar com ele. No seminário foi uma parte mais estudada que a gente fez. E hoje a gente está indo treinar com ele. Realmente, botar a luva. E vamos testar junto com a galera e documentar essa tradição de Rio Claro, cara. Os caras ficam no centro. O centro de Rio Claro é a academia. É uma antiga ferroviária que fica no centro da cidade. Literalmente, bem no centro mais movimentada. Tem uma academia de boxe. Uma ferrovia abandonada. Os trilhos abandonados. Eles botaram um saco de pancada. E pelo que eu ouvi falar em mim, a história é que é a academia mais bonita do Brasil. Vamos conferir se é verdade. Talvez a minha expectativa esteja muito alta. Mas estou muito curioso para conhecer. Eu já conheci, cara, as melhores do Brasil. Já conheci. E eu acho que hoje eu vou estar calimbando mais essa figurinha no meu álbum. E eu estou muito ansioso para essa jornada que a gente está construindo aqui nesse canal. Então é o seguinte. Eu quero que você veja, analise se é a academia mais bonita do Brasil. E deixar nos comentários. Além disso, a gente vai treinar com a Jusceli. Vocês vão poder ver eu treinando na frente uma pessoa que é uma olímpica. Então assim, vocês vão ver a disparidade de qualidade ainda nesse vídeo. Mas tenho certeza que vocês vão curtir. Fala aí do atalho que a gente está pegando aqui. Fiz uma pausa aqui especial para contar de uma coisa que vai depender da sobrevivência desse projeto ou não. Como vocês sabem, esse projeto tem o intuito não só de documentar histórias, mas também de poder retribuir tudo que o boxe pode me proporcionar. E é por isso que junto com a Maximum a gente está doando aqui vários equipamentos. Esse aqui é um saco de porrada que eles da Maximum deram. E é claro que se você quiser ajudar esse projeto a sobreviver e eu documentar cada vez mais projetos como esse, saindo de São Paulo, mostrando as histórias do boxe aqui na internet e ajudando a digitalizar o boxe brasileiro, utiliza o cupom Fala na Maximum, comprando qualquer equipamento. Vai ajudar o nosso canal a mostrar que a gente tem sim muita credibilidade e mostrar cada vez mais essas academias para vocês. Falando nisso, por que o Gustavão não está com a gente hoje? Puta cara, o Gustavão, que dá nossos treinos de boxe em casa, não pode vir por quê? Ele é um cara muito compromissado com a Nobre Arte e eu aprecio isso muito nele. Porque a gente tem uma competição, um campeonato de alunos do Tony Boxe. É um campeonato tradicional entre alunos aqui em São Paulo. E ele não pode vir porque amanhã é esse campeonato e ele vai estar preparando nossos alunos da WGP para esse aluno. Então ele teve esse compromisso com os alunos e não pôde vir para esse específico, mas ele queria muito estar aqui, eu queria muito que ele estivesse aqui também. Mas acontece, tenho certeza que no próximo ano ele vai estar junto, trazer uma perspectiva mais técnica do boxe. Mas a gente vai ter grandes treinadores que vão poder passar uma visão legal para vocês. Uma visão de boxe muito diferente do que é propagada no mercado. Mas a gente tem no meu projeto social e tem uma galera muito boa, cara. A M&M está revirando muito, tá bom? Eu falei com o Breno e ele falou assim, cara, a gente pode ver aí pelo menos mais uma ou duas pessoas da academia integrando parte da seleção brasileira de boxe. E eu tenho certeza que esses moleques jovens estão saindo daqui, cara. Eu vejo muita reportagem da Globo, de Rio Claro, eles falam direto do boxe. Eles dão muita atenção à mídia porque a cidade tem no centro dela a história do boxe. Então não será estranho a gente no futuro ouvir muito mais de boxeadores vindo de Rio Claro. Eu acho que isso é algo que vai acontecer inevitavelmente no trabalho que eles estão fazendo aí. Eu estou muito preocupado com a frequência, tipo, é como vai ser. Chegamos! Se tiver uma garapa gelada a gente vai parar, tá? O que? Garapa. O que é uma garapa? Eu não sou do internet, professor. Tá. O que é? Caldo de cana. De tamanho que a gente tem um curto de caldo de cana. Ah, tira, né? Júlio, por Deus. Então vai embora pra São Paulo e me deixa aqui. Olha aí, caldo de cana. Quer? Já tomou? Não vai tomar agora então pro vídeo. Vai experimentar caldo de cana pra deixar de ser paulistano. Paulistano toma caldo de cana. Eu não tomo caldo de cana. Já vai chegar carbado no treino hoje, Johnny. É verdade. Pelo menos já é o pré-treino agora. Vamos lá. Vamos ver. Obrigado. Tá bom, tá bom. Eu tô comidão, velho. Tá. Achei que era um cofinho, achei que era pequenininho. Não era pequenininho. Acho que era. Esse foi um chocolatinho. Exclusive. Chocolate? É, lembrou. É, doce. Doce pra caramba. E olha, pelo descontão, o nosso amigo vai fazer uma publicidade. Vai sair no vídeo, vai sair no vídeo. Quem vir em Rio Claro pode consultar aqui. Todo mundo aqui passar. Vende seu peixe aí, seu olímpico. Vende seu peixe aí. É, é o caldo de cana, né? É o melhor da cidade. É o melhor da cidade. Onde é que a gente te encontra? É na Rua 9, Avenida 1315, em frente à casa do construtor. É isso aí. É isso aí, bom demais. Vem vindo na cidade. Mas, gente, a gente vai para o hotel agora. O hotelzinho que é aqui do lado. E depois a gente vai para a academia. A gente já cheia de equipamento aqui, fazendo um negócio, um trabalho muito bem feito. Inclusive, sigam o menino aqui. Trabalho de filmmaker federa... Fudinho, tá? Fudinho. Filmmaker misterioso? É o filmmaker misterioso. Antes de pagar o patrocínio. Esse que eu estou pagando, é. Qual que é? É True Brainer? True Brainer. Cidade bonita, eu gostei. Vamos para o hotel. Bora. Eita, mano. Que merda, hein, cara? Eu pedi de tomar junta, velho. Que merda. Droga. Eu fui separado hoje. Vai falar hoje. É um dia de festa. É um dia muito simbólico também, né, que é um retorno aí de uma parte da equipe, a Jules Sampson e o Léo, que estavam lá na França, eles lá acabam representando a gente, levando a gente junto, então, hoje, se a gente for se falar que a N de modo zero, a equipe olímpica, tem o status de ter uma academia olímpica, é por conta deles, né, porque faltou pouco para trazer a medalha, A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Aquecimento agora, um basquetinho, um basquetinho, desaquecer, já deu já, chega? Muito bem E aí depois a gente vai trabalhando alguns fundamentos básicos, que é o que a gente vai utilizar hoje, alguém ficou com dúvida? Então vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Bora, caminhando, vamos, pegando! Tem o que irá! 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 Fui! 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 Muito bom, Breninho! Muito bom, Breninho! Mão alta! Mão alta! Fala aí, Johnny, como é que tá o treino? Tô pensando que eu tenho de 3 horas de volta hoje! Foda, né? É muito quente! Ah, é não! É um prazer sempre treinar! Mato letolinho... Aliás, conta um pouco do treino, como é que tá aí hoje pro pessoal de casa entender. Por que que você tá pingando tanto, Val? A gente já gravou vários vídeos de treino. O treino de boxe não muda a metodologia. A gente já foi um treino de sombra, aquecimento, agora a gente vai botar luva, mas não muda muito o que a gente já fez aqui no canal. Mais intensidade, você tá aqui num clima, todo mundo lutando, você vai querer fazer mais bonitinho. Não tem como, quando você treina numa academia, você não quer fazer feio. Aí você faz com mais intensidade. Aí nessa brincadeira, meu irmão, começa a brindar. Tem um calor no interior, o interior é quente. Sempre um prazer tá treinando aí com um atleta olímpico, um treinador olímpico... O bom é que hoje você tá com poder, né? O que poder? Tá com o Cosme Cavanda aí, Palota Box. A galera gosta do Cosme Cavanda. Na Máximo, devia vender uma de cada cor. Especial, acho que eu tô falando, você compraria com o Cucuponfala, com o Cosme Cavanda? Qual que ideia? Eu só compraria com o Cucuponfala, viu? Só com o Cucuponfala. Só com o Cucuponfala, agora vem. E aí a gente vai operando as ações. Aí eu vou fazer a circulação. Deve... Cruda o gancho. Ah... Você poderia fazer, sabe? Cruza direto. Vá, faça. Aí o que vai depender? É o momento da luta. Agora, como eu tô dirigindo o trabalho, eu tô imaginando que é uma situação que tá mais de curta, que você saiu, que o cruzado vai pegar e o gancho encaixa melhor. Você chega no momento da luta. A ideia é a mesma. Você caiu pra cá, você usa essa alavanca e a alavanca daqui. Se você vai trabalhar um gancho aqui... Se você vai trabalhar um gancho aqui... Se você vai trabalhar um gancho aqui... Se você vai trabalhar o direto, o que vai ser? O momento da luta. O momento da luta. O momento da luta. Se você vai trabalhar um gancho aqui, se você vai trabalhar um gancho ali. Então, a ideia é sempre que é importante. É o cruzado. A ideia é que eu tenho que tocar e não ser tocado. Então, eu tenho que morrer. Eu não preciso ficar necessariamente com outros. Aguardo, eu posso trabalhar mais outros. E aí eu vou morrer. Ok? Então, em dupla. E aí vai sozinha E aí 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 E aí